Pau aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês um bug insano aqui em cima da Valkyria Ginnah em God of War Ragnarok. Consiste em ela ficar parada e você derrotar ela facilmente, tá? Lembrando que eu só tô mostrando esse bug porque é um game offline, use por sua conta em risco e também vai escragar toda a sua experiência da batalha, tá? Use só pra você pegar seu troféu se você não tá conseguindo, se você tá cansado já de apanhar dela, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ele tá ativo ainda, não sei até quando ele vai ficar ativo, vai depender muito da versão mas aí você pode ir testando, conforme for, se ele não funcionar você sabe que ele perdeu dependendo da atualização que o game ganhar, beleza? Olha só o que eu tô usando só pra mostrar aqui pra vocês rapidamente Armadura do peitoral, coloquei do caçador Se você segurar ali dois por vários segundos, concede uma vantagem que aumenta o dano de ataques à distância por um breve período que você vai consistir realmente em deixar ela parada ali e você vai ficar lançando a lança nela até acabar com ela Você vai fazer o seguinte, ó Você tem que tá com o Rúnico da Freia ativo em Emissão Sader que é aquele ataque que envenena o inimigo Você vai fazer o seguinte Onde você tá aqui, você vai dar a meia volta e vai ir ali Quando você apertar o bolinho pra descer, a escalada descendo ali Você vai apertar, a hora que o peitoral começar a se mexer pra descer você já vai segurar o quadrado pra Freia soltar o poder dela Depois eu vou mostrar aqui pra vocês o que acontece, ó Segurei o bolinho e já segurei o quadrado Soltei o bolinho e já segurei o quadrado pra ela fazer lá, ó Já tá funcionando, tá vendo? Tomou o dano Vamos subir aqui agora E ó, ela tá parada lá O que você vai fazer? Vai ficar jogando nela ali, ó Até acabar com a vida dela Basicamente é isso, tá? Você pode também jogar as flechas Só tem um detalhe importante Tá vendo aquela barra de baixo ali do stun dela? Se você aumentar ela até o final Ela vai tomar o stun E ela vai sair do bug, tá? Outra coisa Se você usar o triângulo com força aqui nela Esse daqui vai stunar ela Ela também vai sair do bug Então se você for querer fazer isso daqui e apertar Você só dá um toquinho no explosão mesmo do triângulo Pra explodir as flechas Mas não carrega ela, tá? Não segura o triângulo E assim você vai aqui até o final, ó Dá até um dano razoável ali Se você ficar Jogando e explorando todas as flechinhas, ó Nada demais E basicamente é isso, pessoal Você vai fazer isso aqui Até o final Quase no fim agora, ó Agora Acabou? Vamos ver se acabou já Aí acabou E aí só você vai E finaliza ela Beleza? Eu espero que tenha ajudado vocês Deixa o like, se inscreva no canal E até os próximos vídeos ou likes Valeu E aí E aí